Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui esse projeto em 3D para mostrar uma sonda de orcover para vocês. Tá bom? Aqui é uma sonda que faz a manutenção do poço e você vê que a estrutura dessa sonda é muito menor se comparado à estrutura da sonda de perfuração. E eu trouxe aqui esse vídeo também porque algumas pessoas pensam que a mesma sonda que faz a perfuração é a mesma sonda que faz a completação do poço e também a manutenção ali durante os tempos de de produção desse poço. E muitas vezes dependendo da logística uma sonda principalmente do mar, uma sonda faz a perfuração e ela mesmo faz a completação do poço. Só que nesse caso aqui como é uma logística mais interessante que é terrestre, um shore, a sonda de perfuração ela perfura o poço depois ela sai para perfurar outro poço e uma sonda de completação vem e faz a completação desse poço. E por que isso é importante? O sistema é financeiro, ou seja, uma sonda de perfuração normalmente ela tem uma estrutura maior e por isso ela cobra mais ali o tempo de hora de trabalho. A sonda de orcover ela é menor, então ela consegue chegar nesse poço logo depois que a sonda sai do poço, então ela consegue chegar, fazer a completação enquanto essa sonda que o contrato é mais caro vai lá e perfura outra outra poço. E aqui é claro que falta o tanque de lama, acionador de BOP, telescópio, mas eu trouxe aqui o projeto só para que você observasse como a estrutura dessa sonda é bem menor que a sonda de perfuração, tá bom? A parte aqui ó, de levantar o mastro, você vê um macaco aqui, vamos levantar ele aqui, nosso mastro, deixa eu pegar essa posição, então aqui ó, você vê o macaco levantando o mastro, afastar um pouco mais para melhorar a visão, aqui ó, então você vê a estrutura aqui da nossa sonda, eu também posso baixar aqui o mastro. Pronto. Então, essa é uma estrutura de partes, na verdade, de uma estrutura de uma sonda de orcover, de completação, é aquela sonda que dá manutenção nos poços durante o processo de produção. Mas, como sempre, se você tiver algo a adicionar informação aqui nesse vídeo, coloque aqui nos comentários, coloca também o que você achou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.